Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje, galera, eu vou colocar essas quatro patas de aranha na nossa aranha colorida. E o objetivo de vocês é deixar o like antes que eu consiga encaixar as patinhas da aranha. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá, galera, deixa o like, vamos lá. Uma patinha, vamos lá. Duas patinhas, três patinhas, a última e... Ok, parou, parou, parou. Quem conseguiu deixar o like antes de eu colocar as patinhas, comenta patinha de aranha. Agora vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo misturando slides. Só que antes de começar, galera, quem ainda não é inscrito no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote Tia Graça no YouTube que você encontra o meu canal junto com minha mãe. Lá a gente grava desafios e historinhas, todo dia tem vídeo. Se inscrevam lá. E também quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube que você encontra o meu canal lá. Lá eu converso com vocês, mando salve, é bem legal. E hoje, o que nós iremos fazer? Nós iremos misturar esses slimes de lojas que a gente encontrou lá nas lojas dos Estados Unidos nesse slime de cola branca. Depois vamos ver o resultado, ok? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slimes de loja. Então vamos começar, galera, com esse daqui. Olha como é que ele é. Rainbow Wool's. É tipo um slime de arco-íris. Ele tem três cores e é super brilhante. Vamos abrir. Olha! Como é que ele faz para dividir? Será que tem tipo uma... É uma camada de cada, né? Ah, é uma camada. A gente tira aqui. Olha aqui o slime, como é que ele é. Slime azul. Então, vamos colocando aqui. E o outro. Como é que eu faço para tirar ele? Vou puxar que tem tipo uma camada. Ah, o que é? É um plástico que divide. Entendi agora. Vamos tirar agora o laranja. Olha aqui como é que é o laranja. E vou colocar do lado do azul. E o último é o verde. Vamos puxar. É tipo uma par isso aqui. Olha. Então, vamos colocando aqui no meio. Agora, vamos para o próximo. Qual que eu vou escolher? Vou escolher esse daqui. Esse aqui é tipo um slime alienígena. Olha. É tipo uma cápsula alienígena. Vamos abrir. Nossa. Olha o que vem dentro, galera. Vem um alienígena. Os que vierem coisas dentro, galera, eu vou deixar aqui fora para a gente misturar só no final. Então, eu vou deixar esse alienígena aqui. Vamos ver como é que é o slime alienígena. É roxo. Vamos abrir. Slime roxo. Olha esse slime alienígena como é que é, galera. Ele vem para a gente colocar o alienígena dentro. Só que a gente só vai colocar depois. Então, esse aqui é meio metálico. Bonito, né? Gostei do slime alienígena. Vou colocar aqui dentro. E galera, se vocês quiserem que a gente faça, temos mais slimes de loja. Se vocês querem que a gente misture no slime transparente, comenta nos comentários. Quero transparente, ok? Vamos lá. Próximo aqui, temos esse daqui que é confete glitter. Vamos ver. Confete glitter. Olha como é que é esse slime cheio de confete, galera. Olha aqui. Tiramos. Olha como é que é esse. Que legal. Olha esse slime de confete. Parece brigadeiro. Esse aqui é uma pane também, ó. Olha que bonito. Uou! Então, mais um para a nossa slime branca. Já está aí. Já temos cinco. Agora, temos aqui, galera, um slime de caveira vermelha. Vamos abrir. Como é que abre ele? Abre aqui. Tem um recipiente aqui para a gente puxar. Posso puxar assim. Dentro dele tem um negócio que brilha. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai tirar como a gente fez com esse aqui. Vai misturar só no final. Olha esse aqui. Tem tipo um diamante aqui dentro. Vamos em busca do diamante para tirar ele. É uma bolinha que brilha. Ó. Ó. Eita. Olha aqui. Calma. Então, vamos com... Colocar aqui. Deixa eu colocar ali. Meio aqui desse lado. Fica aí. Fica aí, slime. Ok. Próximo. Agora, temos um vulcão. Um slime vulcão com um dinossauro dentro. Olha que legal. Vamos abrir. Olha. Tem um dinossauro, um triceratops, dentro do slime. Do vulcão. Vamos puxar até encontrar... Ah, olha agora que eu vi que são duas cores. Tem vermelho embaixo e amarelo em cima. Olha que legal. Descobri agora. Primeiro é o vermelho, que é a lava do vulcão, né? Esse aqui é o verdadeiro slime de lava. Olha. Vamos colocar aqui. E... Vamos abrir o outro. Olha como é que é isso. Tem uma camada. E agora vamos tirar o triceratops de dentro do vulcão, né? Ó. Um pedaço aqui. Olha. É o triceratops mesmo. E ele estica. Vamos ver. Como que ele sai daqui? O triceratops, você tá preso aí dentro? Tirei. Só que ele ficou sujo de slime. Ah, ele brilha também. Olha. Vou deixar ele aqui para a gente misturar depois. Então, vamos colocar mais um aqui. O amarelo. Próximo. Temos aqui. Fluffy Marshmallow. Vamos abrir. Slime Fluffy de Marshmallow. E tirar o slime. Olha o que encontrei. Também tem coisa. O que é isso? São passarinhos. Encontrei passarinhos escondidos no slime. Vamos colocar aqui tudo o que for. Se tiver dentro do slime. Tem mais um. Achei outro. Olha. Passarinho pequeno. E outro. Tem três. Olha. Então, já temos. Vamos fazer vários slimes malucos. Olha aqui, galera. Como é esse slime super fluffy. Então, vamos colocar aqui também. Próximo. Temos slime da baleia que tem outra baleia dentro. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha. Como é que a gente tira aqui? Vamos ter que tirar tudo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue puxar todo o slime aqui de dentro. Porque é difícil. Parece slime de água. Tirar tudo daqui de dentro. Até sair a mini baleia surpresa. Está aqui, galera. Nossa. É complicado tirar. Vamos tirar todo o slime. Ela vai ficar lá dentro. Ah. Puxei. 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 Olha aqui. A mini baleia surpresa. Ela parece muito com um dinossauro. Na verdade, nem é uma baleia. É um golfinho. É um golfinho, galera. Secreto que também brilha. Coloca ele aqui. Vamos tirar o resto do slime. Pronto. Olha aqui. O slime clear azul. Nossa. Não tem mais nem espaço aqui no nosso coisa. Então, vamos colocar aqui na pontinha. Misturando aí. Então, olha o tanto de animais que a gente já tem aqui. Um, dois, três. Isso aqui é... Próximo. Unicórnio. O slime do unicórnio que tem um unicórnio dentro. É isso? Olha aqui. Vamos puxar. Até tirar o unicórnio de dentro, né? Puxando. Em busca do unicórnio. É difícil de tirar isso aqui. Parece ser fácil, mas é bem complicado. Vamos lá. Tantararã. Sai o unicórnio. Aqui, peguei. Peguei. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peguei, galera. Puxando o unicórnio. Vem o unicórnio. O unicórnio quer sair. Está difícil. Deixa eu virar ele aqui. Vou puxar. E tirando o slime não sai. Puxei. Tiramos o unicórnio lá de dentro. E aqui está ele, galera. Deixa eu tirar aqui só. Olha o unicórnio. Ele também. Olha. Igual o golfinho e o dinossauro. Parece que eles são da mesma coleção, se não me engano. Ok. Vamos tirar aqui o resto do slime. Está difícil. Demais. Tirei. Então, mais um slime aqui, que é de unicórnio brilhante rosa. E vamos para o último, que é a cápsula de fada. Provavelmente vai ter uma fada aqui dentro. Igual o do ET. E é verde. Olha que bonito. Minha co-preferida veio também. Estava sentindo falta de um slime verde. Só tinha um pequenininho aqui. E galera, agora temos esse verde, que é o da fada. Vamos colocar aqui. E pronto, galera. Estão aí todos os slimes que a gente tirou da loja. Agora chegou a hora de misturar. A melhor hora. Esse daqui, galera, é o mais difícil de misturar que eu acho. Então, tem uns de consistências bem diferentes. Esse aqui, ó, parece água. Olha. Vamos lá. Misturando. E ver como que vai ficar o resultado. Olha esse aqui. Dos granulados. Misturando também. Vamos ver. Olha os passarinhos. Os passarinhos, vocês só vão no final para decorar o exor. E aí, galera, com que cor será que vai ficar esse slime que eu estou muito curioso. Olha isso. Ixi, o passarinho saiu de novo. Esse passarinho está doido para ir para cá para o slime, galera. Mas é só depois que a gente misturar tudo, né? Vamos misturando. Misturando tudo. Até que fique bem misturado, né? Tem uns que são mais difíceis de misturar, mas a gente vai conseguir. Eu espero. Nossa, está ficando difícil, hein? Está virando tipo uma massinha isso aqui. Olha isso. Vou misturar aqui já. Então, galera, depois de misturar, todo o slime ficou bem estranho. Aqui dá para ver os granulados coloridos no slime bem de pertinho. E agora chegou a hora de decorar com as coisas que vieram. Veio o ECT. Vamos colocar aqui. A fada. Fica aqui. A fada. A bolinha brilhante. O golfinho brilhante. O dinossauro. Também brilha. O unicórnio. O unicórnio não brilha. Não sei por que. Será que está muito claro? E os passarinhos. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Então, galera. Esse foi o nosso slime misturado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!